Música Yo, é o seguinte Tem 5 mega pacotes de 35k pra abrir malandro São 30 itens, 26 ouro e 18 raros O bagulho é louco Eu estou confiante de que teremos alguma coisa legal Eu não vou enrolar Esse pack opening vai ser muito rápido Vão ser 5 packs da sorte O meu pai tá jogando FIFA e Ultimate Team também E eu tava lá com ele agora E eu fui ver os packs pra comprar pro time dele Ele juntou coins e tal E aí quando eu vi o pack eu fiquei maluco E eu falei, não, vamos comprar Dá pra comprar um pacote com ele Nesse um pacote dele veio o Royce Então assim, Royce, não sei falar o nome daquele cara Enfim, do Borussia Ele já ganhou cento e poucos mil lá com a venda desse bichinho Então, cara, eu acho que assim A gente vai investir aqui Cinco pacotes de 35 mil Dá setenta, cento e quarenta Mais 35 Dá uma grana Dá quase duzentos mil Se eu ganhar aqui duzentos mil Tá valendo, né, velho Já vamos abrir o primeiro já aqui Já tá largando o controle Vamos lá Odum Oxalá Meu Deus do céu Vamos matar a minha panta aqui Meu Deus do céu Sirigu Sirigu Beleza É, mais ou menos, né O pack aqui Tá legal, tá legal Tem uns jogadores maneiros Tem contratos Tem técnico Segundo pack de cinco Meu Deus Vamos ver se esse papo Tem um capricorniozinho ali, né, velho Um bichinho ali chifrudinho Capricornio é meu signo Quem sabe isso não é um sinal É um sinal de sorte É um sinal de que agora Veio usar baleta Tá bom O Remy é bom Para com essa porra, hein Ok, terceiro pack Vamos ver se agora A gente dá um pouquinho de sorte, né Porque, mano, é incrível Abri um pack com meu pai lá Veio o Roy Eu abri dois packs Não veio nada Mas tudo bem Tem três ainda E eu acredito Por que só cinco, né Só cinco pacotes é mancado É muito pouco pacote Mas eu acredito Que a gente vai ter alguma coisa Daqui a pouco Não é possível, né, gente Vamos ver Não Vai tomar no cu Ok, pessoal Não tô dando muita sorte Sabe como é que é O bagulho não tá muito bom Pra mim hoje, não Mas agora a gente vai ver O que acontece Vamos lá Só faltam dois pacotes Meu Deus, Inshallah Outro um Alguém De algum Deus do FIFA Quem é o Deus do FIFA? Alô, ei Sai alguma coisa Nessa bosta, moleque Sai alguma coisa Não sai nada Mano, é o último É o último Apertei aqui, ó Vai, vai Vamos vibrar, garoto Vamos torcer, moleque Porque é agora Vocês estão ligados Que é agora que vai sair Essa porra aqui, não é? Vai caralho Vamos lá, vamos lá, velho Porra, Gundogan Caralho, tá bom Porra, o time vai ficar fortão, moleque Caraca, viado Aí sim, ó Diego, Gundogan Caralho, os caras são bons, velho Tudo bem Só eles dois no pack aqui Diego mais ou menos também, né? Ah, porra, tá bom Eu gostei Quer dizer, não foi nenhum pack ultra valioso, né? Eu não fiquei rico aí Talvez tenha saído algum jogador Ah, Pati, foi jogador e tal Vale 50 mil É, eu investi 200 mil Da Javes Então não é muito O que eu tava esperando aí, né? Não deu muito aquela sorte Assim, mas tá bom Tá bom também Vou abrir mais uns packsinho Só assim que eu acho muito pouco Eu vou ver se eu tenho alguns É... Se eu consigo abrir uns packs de... De 7.500 aqui Não tá mais disponível o pacote, né? Ah, ainda tem mais, velho Tem pacote de 15 mil Tem pacote de 15 mil São 20 pacotes de 15 mil Eu não tenho coin pra tudo isso Mas eu vou abrir mais 1, 2, 3 Dá pra abrir mais 3 pacotes de 15 mil, velho Caraca, existe esperança Depois disso aí eu vou dar um jeito aqui de gold Ah, eu faço o quê? Eu compro os coins, né? Aí no topo da descrição tem o link da MMOJ Você pode comprar os seus coins lá E aí você... Caraca, moleque Drogba, Drogba é zica, velho Joga muito Marlos Vargas Não, Drogba Drogba for the win Ah, mas eu já tinha o Drogba no meu time? Eu já tinha o Drogba no meu time Que bosta, né? Tudo bem Ah, fiquei feliz por algum instante A parada é a seguinte Eu vou abastecer o cu de coins aqui no MMOJ E aí amanhã ou depois de amanhã Eu trago o resto dos pacotes Os outros que faltarem Os 17 que faltarem Ó, Janik, mano Tá bom os pacotinhos Tá valendo Tá compensando aí Não vem mais nada, né? Só isso E um monte repetido Tá bom, tá bom Tá bom também Tá bom, vai, vai Tá bom Ok, vamos lá Dá pra abrir mais um Talvez mais dois Se não vier bosta não Eu vou vender tudo Só pra abrir mais um pacote ali Porque o dinheiro já acabou Já eu tô na risca Tô nos últimos centavos E eu preciso de mais dois mil Que a coisa eu vendo tudo rapidamente aqui Não veio nada De nada Ele é o melhor do meu time E é que não veio bosta nenhuma Né? É, com certeza é isso Ok Vamos receber 3 mil moedas E agora sim Vem o último pack Mano, eu vou zerar os meus gold coins Vocês não estão ligados Eu estou pobre Eu estou pobre Não sou bom se tá Vamos lá, meu filho É você É você, capricorniozinho Chifrinho, tourinho Não sei que bicho que é esse Não é você, filha da puta Não veio nada Não veio nada Galera Não veio nada O bagulho tá louco Tá tenso Tá triste Pois é Mas é Assim que vamos terminando Este pack open Muito rapidinho aqui Tem mais uns 17 16 packs Pra abrir E... Talvez eu abra todos os packs E aí a gente vê o que vai sair Talvez não Porque o pack é meio bosta No final das contas Ele é bom Dá pra... Dá pra... Dá pra ganhar uma grana com isso aí Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado De mais esse pack opening Esse pack opening da merda Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo E é lógico Sempre deixar aí nos comentários Pra ti Quero mais pack opening Pra ti Quero jogo tal Pra ti Traz aquilo Traz isso Eu acho que eu tenho umas novidades aí Pra trazer durante essa semana Mas eu entro em contato com vocês Beleza? Muito obrigado Por terem assistido mais esse vídeo Até aqui Um abraço do Patóf E até a próxima E valeu!